São as águas de março fechando o verão. É promessa de vida no meu coração. É, meus seguimores. Já foi janeiro que teve 366 dias. Eu não entendi essa. Já foi janeiro que teve 366 dias. Quer dizer que o mês demorou muito pra passar. Ah, tá, tá. É, meus seguimores, já foi janeiro que teve 366 dias. Fevereiro passou voando e agora chegamos em março, o mês que decreta o fim do verão e o início do novo ano astrológico. O ano do sol. E o céu tá num fervo que sovendo, viu? Saturno em aquário dia 22 é uma influência totalmente atípica porque aquário quer liberdade, né? Liberdade para criar, para trabalhar, revolucionar. E Saturno vem para segurar. Então você vai ter que conviver com esse conflito aí, tá certo? Bem, agora vamos conferir o horóscopo do seu signo para março, tá? Alô, touro! Vamos ver família e amigos em março pra você. Tourinho querido, olha ao seu redor. É com a ajuda de parentes, amigos de longa data e gente querida que você vai conseguir a força e a confiança que precisa para tirar planos antigos da gaveta, tá? Mas lembre-se, hein? As decisões importantes que você tomar vão impactar as suas relações, sim. Na saúde, os astros avisam que talvez você não tenha muito pique no início do mês, mas depois as coisas devem melhorar e você vai se sentir muito bem, né? Disposição para tudo. Hashtag Dica do Bidu. Os cuidados com a saúde vão se refletir em sua aparência, hein, Taurina? Trabalho e dinheiro. O sol em peixes vai iluminar os seus ideais, touro. Mas seja paciente, né? E dê um passo de cada vez para não quebrar a cara. É que eu vejo aqui que obstáculos podem surgir e empatar o meio de campo nas suas conquistas no emprego e também com grana. Você só vai perceber que progrediu a partir do dia 11. Nas finanças aproveita, hein, porque você pode ter ideias criativas para ganhar mais dinheiro. Páscoa chegando, ovos e chocolates caseiros, vende um monte, né? Quem sabe, não é, touro? E no amor, hein? Pouco ânimo e muita timidez. É, touro. O saldo dos primeiros dias de março não é muito positivo, não. Mas não desanime não, minha consagrada, que tudo vai melhorar a partir do dia 5, quando Vênus, o seu planeta e o planeta do amor, passa a brilhar em seu signo. Seu charme taurino ficará irresistível e você vai atrair um monte de gado para o seu rebanho, hein? E se você está só, mas está pensando, ok, vou pegar geral, que delícia, mas odiei, porque na real já tem um alvo definido, né? Confie no seu taco e chega junto. Agora, se você já encontrou sua alma gêmea, eu vejo um mês cheio de companheirismo e de cumplicidade. Romance vai estar firme e forte, tá? E a vida sexual está melhor para quem já tem uma relação estável. Touro vai deixar transparecer seu lado atraente e sedutor. Aí sim, eu vi vantagem, né? Mas quem não tem um par, eu preciso avisar, hein? Transas sem envolvimento afetivo não são o que você procura, tá certo? A sua sorte em março, touro. Números 18, 72, 54, 45 e 9. Palpites, cobra e viado. E as cores, pink e laranja. E aí, curtiu as previsões do mês? Então não esquece de se inscrever no meu canal, né? Deixar seu like e clicar no sininho para ativar as notificações, tá? E ó, isso aqui é só uma pitada do que eu sei, tá? Se você fizer seu mapa astral no meu site, vai ficar sabendo muito, muito mais. É que o mapa astral super ajuda você a se conhecer melhor e entender por que algumas coisas sempre acontecem com você, né? Vou deixar o link aqui na descrição, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! E aí